Eu sou o rei da McDonald's, o pai da McDonald's, é o cara da Lúvia de Predeiros, sempre eu disse que eu era o melhor do mundo, desde o começo do vídeo, receba, faz um mês pai, e vem bomba aí, um dos maiores do mundo, sim, graças a Deus, os brasileiros são os melhores do mundo, quem quiser bata de frente pai. Eles estão na festa retada lá na Arábia Saudita, eu botei na live agora, peraí, tá vendo? Graças a Deus pai, você arrombou a Argentina, não foi hoje? Tem que respeitar a Arábia, Arábia Saudita, receba, Argentina, você arrombou hoje, Arábia pai, Arábia, chupa a Argentina, graças a Deus pai, chupa a Argentina. Arábia, chupa a Argentina.